Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje nós vamos aí dos bairros Humuarame, bairro Custódio Pereira, essa avenida Floriano Peixoto, que nós estamos descendo aí, ela que divide aí os bairros, né? Do nosso lado direito, bairro Humuarama, do nosso lado esquerdo, bairro Custódio Pereira. Logo aí embaixo, BR-050, vamos acessar a BR-050 com destino ao Seasa. Lá chegando no Seasa, a gente vai encerrar o vídeo. Vem comigo, vamos ver como é que está o Bernardo, vamos atualizar. Eu sou o Carlos Alberto, esse é o nosso canal Viajantes por Opção 2030. E desde já, pessoal, eu peço encarecidamente pelo seu like, aquele que não for inscrito, se inscreve no canal. Gratidão e paz a todos. Vem comigo, vamos lá. Pessoal, só lembrando que se alguém quiser algum vídeo específico aí de algum lugar de Uberlândia, alguma avenida, algum bairro, pode pedir aí nos comentários, deixa aí nos comentários que a gente vai atendendo dentro do possível, ok? Desde já, muito obrigado. Vem comigo, vamos lá. 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 Vem, 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 vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.